É a MX1, é a MX1, é a velocidade E tem mano na pista Cinco segundos, sobe o giro, sobe o giro, sobe o giro, sobe o giro, sobe o giro E largou MX1 na pista Olha só, olha só o que vem aprontando aí o pessoal Que largada, que largada Olha só o que nós vamos ver agora, minha gente Prepare as câmeras, prepare os flashes Lá vem, lá vem, lá vem Ação Ação Eu ainda falei, né, Caetano Então eu falei Eu falei, prepare os flashes, eu avisei vocês Vai ter muita emoção Forçou demais o garotinho de Mundo Novo Forçou onde não devia Vamos assistir agora, vamos ler Vai o garotinho de Mundo Novo e ele vai na Capitura do Mundo É disputa de gente grande Forte pra segurar Vamos lá, o 61 que tá na terceira colocação O nosso piloto campeão do ano passado Maracajú em primeiro e quarto colocado É, e aí nós vamos acompanhar o que vai acontecer no desenrolar da corrida É Maracajú na frente e Mundo Novo atrás Olha o triplo que ele fez Viu o triplo que ele fez E o garoto e sete quedas em quarto É só fera, é só fera, é só fera Olha lá, vale 317 pra cima do bando É a briga, eita Chega, é uma coisa, passa, é outra Agora é nas costelas, segura garoto Tá bem, tá bem, tá bem É o pega mais esperando da tarde Paetano, enrolou o cabo, soltou tudo Não tem a terceira posição aqui agora Terceira e quarto passaram aqui também Mano, não pode errar Não, não pode ainda Mano, a retroposta, mano Olha lá, olha lá, tá bem próximo Mano, abre um pouco mais Consegue respirar, bota a velocidade no salto Vem pra cima, vem agora o garotinho do Mundo Novo Mas chega junto nas costelas Chega nas costelas junto Pau a pau, roda a roda Mano, por favor 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 Sensacional Um espetáculo Um espetáculo nós estamos vendo aqui no Osmar Ferreira Nós estamos presenciando o Caetano Na primeira e na segunda colocação Na terceira Gente, gente E agora, e agora, e agora, roda a roda O Mano abre Bota a velocidade Deve ir com o Carlos Eduardo Tem mais velocidade Ele toca por fora Assume Assume na ponta O Mano é segundo Mundo, o Mano na frente O Mano é guerreiro O Mano vem na segunda posição agora Maracajú é segundo Mano Ferreira Bota a velocidade E aí, não pode deixar abrir 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 A velocidade, o Mano Mundo novo Mundo novo em primeiro Maracajú em segundo Que corrida Que espetáculo, gente Olha lá o terceiro e quarto É o garoto de sete quedas Espetáculo esses garotos estão dando na pista Sete quedas em campo grande A briga aí, viu Mundo novo abre Abre, abre, abre Para cima do Mano Que loucura É, meu amigo Cadê lá Grande show, gente Valeu o ingresso Ah, na entrada é gratuito, gente Tocando forte, muito forte, muito forte Mundo novo Agora já está virando corrida de administração aí, viu Caetano Já não vai, vai ser corrida de pressão Agora é corrida de administrar agora Doze minutos, faltando três Para a placa de duas voltas Desenhado assim 317 na primeira colocação Númeral 11 na segunda Na terceira, o número 614 Na quarta, o número 61 O 61 E na quinta, o número 2 Perfeitamente Terceiro volta Tivemos troca de posição aí, gente Tivemos troca de posição do meia-ombro 614 A pista parece que encurtou para um e encobridou para o outro É isso aí Houve mudança de rota aí Lá vem o primeiro colocado Placa de última volta para o líder Lá vem, lá vem Prepara o teu aí Vem para a bandeirada Vem para a bandeirada Mundo novo 317 Arma do armeiro Arma do armeiro É o cheiro que nós acabamos de ver Na quinta, a queda é o número 2 Você acendeu Por outro maracapero feita o número 2 Vai terminado